Música Meu nome é Johnny, já faz tempo que eu mais corro do que ando Acontece que quando você não sabe onde e quando vai encontrar pessoas Você fica perdido sem função E pra vocês sobreviver, você necessita de alimento e uma porção extra de coragem Mas quando aceita bem, não tem inimigo que te passa a continuar com a vida Música Música Não posso fazer barulho, eles não enxergam, são atraídos pelo som Preciso de algo para matá-lo, ele está no meio da ponte, está impedindo o fogo Música 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 Tenho que me mover lentamente, qualquer mínimo barulho, eu vou virar comida desse infectado Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?